Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Gran Carimã, no Hotel de Foz do Iguaçu. Porque eu me deparei esses dias com uma matéria muito importante do Dr. Francisco Gregori Jr., cardiologista da cidade de Londrina, cardiologista cirurgial. E ele me deu uma entrevista na cidade de Moarama, no meu estúdio. E ele falando de uma situação na qual ele fez uma cirurgia cardíaca em uma senhora e ele colou o coração dela com cola. E essa matéria me chamou muito a atenção. Só que eu, olhando na internet, eu encontrei uma matéria dele no programa do Jô Soares, que vale a pena a gente rever. O Jô Soares, que partiu também recentemente, um grande apresentador. Mas eu vou passar para vocês essa história do Dr. Francisco Gregori Jr., cardiologista cirurgião da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Um grande profissional. Vamos acompanhar a matéria. Boa noite, doutor. Boa noite. Que prazer ter você por aqui. Prazer foi meu. Caiu na boca do povo isso, acho que é uma notícia mundial, de você colar o coração de uma mulher com a supermonte. O que aconteceu nesse centro cirúrgico que você teve que colar o coração de uma mulher com essa cola? A história é a seguinte. Essa paciente chega no hospital com um infarto agudo de miocardio... Não, infarto agudo não. Com um quadro de edema agudo do pulmão. Claro, causado por um problema cardíaco. Quase que vomitando sangue. E fizemos um ecocardograma e vimos que tinha sangue em volta do coração contido pelo pericárdio. Quer dizer, começa a sair sangue do coração, o sangue ocupa o saco pericárdio. Que ele é extensível, mas em anos. Mas agudamente ele não cede. E o coração não consegue abrir. Não consegue ter diástole para poder fazer a sístole. Precisa encher primeiro, para depois contrair. Não, então eu levei correndo no centro cirúrgico e abri. Abri, pus em circulação extracorpórea, que nem o Guilherme fez em 1954. Pronto, agora vamos ver o que aconteceu. Aí tinha um furinho no ventrículo esquerdo. Um furinho. Furinho milimétrico, onde vazava sangue. Que é o lado esquerdo, ventrículo esquerdo, é bom que fique claro. Que é a bomba cardíaca. Tudo trabalha em função do ventrículo esquerdo. Essa que manda sangue, que dá pressão aqui no pulso. É a bomba chamada ventrículo esquerdo. Tinha um furinho. Só que o furinho estava no meio de uma zona necrosada. Porque infartou aqui. E não infartou naquela hora. Infartou há uma semana atrás. E quem disse que você conseguia suturar, ou antes disso colocar cola biológica, tudo? É, fiquei lá uma hora e meia, duas horas, tentando controlar isso aí. Não teve jeito. Aí eu lembrei de um filho meu, que grudou os dedinhos com o Super Bonder. E eu pedi para a enfermeira. Traz o Super Bonder. Ele falou, o que o senhor vai fazer? Esse é o problema meu. Traz o Super Bonder. Ele falou, não tenho. Ele falou, liga para o seu Cido, que era um homem que faz as entregas no hospital. Se o Cido vai até o Poço da Esquina, pede dois tubinhos que lá tem. Aí eu falei para a enfermeira, eu vou fazer o seguinte, igual um manchão de pneu. Lembra quando tinha, vocês lembram quando eu tinha a câmera de ar, né? Que é dentro. Os pneus não tem mais. Câmera de ar. A câmera furava. A grava, você tinha que fazer o que? Para no borracheiro. Coloca uma pasta e coloca um tampão em cima. Aquilo gruda e está resolvido. É, eu vou fazer a mesma coisa. Segura os três dedos e o coração está seco. Está em circulação extracorpórea. Ele não está usado. Ele está quieto. Sequinho, bonitinho e tal. E a bomba do extracorpórea trabalhando e nutrindo o cérebro e etc. O paciente está viva. O coração bonito. Só tinha esse furo aí. Aí eu fiz isso aí. Passei umas placas assim. Lidáquilo. Me bebi bastante com um tubinho. Outra. Usei dois tubos. E aí coloquei, colei. E aí a enfermeira perguntou para mim. Doutor, isso daí não é tóxico? Eu falei, é tóxico. Eu falei, então, se você tiver algum problema no pós-operatório, a paciente não acordar. Eu ia desligar o coração. Eu não ia. Eu não estava controlado mais. Eu ia descer, ia falar para a família. Infelizmente, não deu. Então, eu dei essa chance para ela. Mas infecção, doutor. Então, só tem infecção com quem está vivo. Então, primeiro eu vou levar ela viva. Depois eu vou ver. É na sorte. Ah, ela ficou três, quatro dias no hospital sem morrer. E ela viveu assim... Dezoito anos. Eu vou conversar com um cirurgião que usou cola. Super Boundé. Para salvar uma vida. Francisco Gregory Jr. Francisco, mas veja você, né? Você é cirurgião em Londrina. Criou várias técnicas de cirurgia usadas no Brasil inteiro, usadas no mundo, né? Quer dizer, e de repente só ficou famoso por causa do Super Boundé para colar o coração de um paciente. Não é uma ironia isso, Francisco? Senta mais um pouquinho para cá. Foi mais que uma ironia, um susto. Foi um susto? Você operou quando? Foi no ano passado? Foi há um ano atrás. Há um ano, quer dizer, em março do ano passado. Março do ano passado. Dona Aparecida. Dona Joana. Dona Joana Voitas. A Joana. Joana Aparecida. Dona Joana Voita. Isso. De 68 anos. Na época, 68 anos. Qual era o problema dela, Francisco? Bem, ela foi submetida inicialmente a uma cirurgia que nós chamamos de revascularização do miocárdio. Ela recebeu duas pontes. Uma de mamária e uma de safena. Sim. E passou bem. Foi embora para casa. Ela, na verdade, precisaria de uma terceira ponte, que não foi realizada porque a coronária dela era muito fina e doente. Então optamos por realizar aquilo que era factível. Ela foi bem, foi para casa, tranquila, alguns dias depois. Em casa, ela teve um infarto porque fechou aquela outra coronária. O que acontece normalmente, quando tem infarto, é a parede morre. Por isso chama infarto. Morre. Necrosa, né? Necrosa. E cicatriza. Vira um pedaço de... um tecido firme, seca. É. E o restante contra a ideia. Como se fosse quase tecido de queimadura, né? Tecido de cicatrização. É, de cicatrização. Isso, seca. É. Raramente, infelizmente, esse tecido pode se romper. E foi o que aconteceu com ela. Ela rompeu o tecido e começou a passar muito mal e foi trazida rapidamente ao Hospital Evangelico de Londrina. Ela mora em uma cidade vizinha, uns 30, 40 quilômetros. Chegou em um estado péssimo. Nós fizemos exames rapidamente, cateterismo cardíaco, ecocardiograma transesofágico e constatamos que ela apresentava uma ruptura do coração. E assim foi para a sala de cirurgia em péssimas condições, em choque. E nós, então, abrimos rapidamente e ligamos o coração artificial para mantê-la viva. E aí fomos explorar o coração. Foi aí que nós observamos que ela tinha um orifício de um centímetro. Aonde? No ventrículo esquerdo, na parede lateral do ventrículo. No coração. Na parte principal do coração. No ventrículo esquerdo. Que é o ventrículo esquerdo. Isso, Jô, é... O orifício em coração, nós já cansamos de estruturar com um tiro, essas coisas. É fácil de estruturar. O que não é fácil de estruturar é quando o orifício está numa zona infartada. Porque todo o tecido em volta está morto. Está necrosado. Necrosado. Não tem como estruturar. É, mas algumas vezes nós conseguimos também. Mas em 90% das vezes nós não conseguimos. De modo que a hora que eu vi aquilo, eu comentei com o doutor Bonner e com o doutor Icanor, que são os médicos dela, um cardiologista, outro anestesista. E eu disse, nós estamos com aquele problema de sempre. Quer dizer, o caso é raro, mas nós vamos provavelmente perder essa paciente. Porque não estava tendo pega aos pontos. Não pegava. E nós temos todas as técnicas disponíveis ao nosso alcance lá, no nosso serviço. Nós já fizemos 12 mil cirurgias de coração. Então, desde 75 lá. E nós tínhamos colas biológicas disponíveis. Mas o cirurgião que operou mais de mil casos já teve esse problema e já perdeu. Então, eu já conheci. Inclusive, usando a escola cirúrgica. E as técnicas disso tudo. Então, eu estava frente a um caso, novamente, que eu sabia que eu ia perder. E um coração ótimo, batendo bem. E cada vez que eu dava mais pontos, rasgava mais isso aí. Eu pedi para o cardiologista descer e falar com a família que nós tínhamos que desligar os aparelhos que mantinham a paciente viva. E assim fizemos. O cardiologista desceu, o Dr. Icanor explicou para a família. Eu conhecia a paciente, inclusive. Era amiga. Eu tinha operado um sobrinho dela também. Estava todo mundo. Tinha umas 10 pessoas esperando. Então, era triste falar isso aí. Mas eu tinha que desligar já. Fazia uma hora e meia, suturando. E cada vez aumentava mais. Agora, estava com 2 centímetros. E desgarçado tudo. Foi aí que me ocorreu uma ideia de... Eu tinha um problema uma semana atrás. Por isso que eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Uma semana atrás, eu tinha um problema com o filho. De 7 anos, grudou os 3 dedinhos e não saía mais. Com cola. Com essa superbonda. Mas foi um parque para tirar aquilo lá. E quase para não machucar o menino. Levei para o hospital e tira, tira. E não saía. Eu guardei aquilo. Falei, sabe, não gruda isso aí. E eu mandei. Mandei buscar. Mandei para pedir uma enfermeira. Me traga a superbonda. Ela não entendeu. Eu falei, por que o senhor quer a superbonda mesmo? Me traga a superbonda. Estou precisando. Ela não tinha no hospital. Não tem disponível, né? Eu falei, no posto da esquina do meu amigo Brasílio, tem o superbonda. Corra lá. Então saiu o motoqueiro atrás e pegou o superbonda. Aí o problema foi arrumar quem pusesse na minha mão o superbonda. A enfermeira não põe, não. Por quê? Porque ela é tóxica. A cola é muito tóxica. Se cai na corrente sanguínea, vai para a cabeça e dá uma lesão irreversível. Mas a enfermeira não botava onde? Não. Eu pedia, pedi para ela colocar, evidentemente. E ela, muito eticamente... Colocar onde? Na sua mão? Tinha que colocar num tecido tipo de uma gase absorvível que nós usamos para a coagulação. Para eu poder ir tapando, que nem manchão de pneu, em cima do buraco. Você fez um manchão no coração? Fiz um manchão. Bom, aí... Mas qual é o problema dela de não botar na gase? Porque também não é esterilizada. Então é um produto que nunca tinha sido usado no hospital. Mas você me diga, ela pode se recusar? Por quê? Ela não recusou. Ela ficou estupefata e eu achei melhor até. Você mesmo fazia. Eu pedi para o anestesista, eu falei, vamos ficar com problema médico só, né? E aí o anestesista pode achar. E o doutor Voni foi pondo e eu colei. Até tem um detalhe que eu não contei para ninguém, que a primeira colada que eu dei ficou minha luva. Eu tive que tirar a luva. Tirei a luva, calcei outra luva e tive que dissecar com tesoura de novo, para sair a luva, para começar tudo de novo. Aí pus rápido, tira, me foi colocando. E aí o anestesista também falou, uma situação dessa, a paciente está numa situação dificílimada. Nós temos que fazer isso aí. E aí fizemos. E o Superbond era aquela cola transparente, né? Aquela que compra na esquina mesmo. Que cola até... Ele se chama cianoacrilato, é prima do cianeto. Lembra aquele que põe embaixo da língua para morrer? Sei. É aquele. Esse é para salvar. Esse foi para salvar, mas não podia cair na corrente sanguínea. A molecada, quando saiu o Superbond, gostava de colar para-choque de carro, que estava com freio de mão solto. Então passavam tubos num para-choque, passavam no carro da frente, juntavam os dois e grudavam. Na hora que saía, ia o carro atrás. Até soltar. Pá! É. Então, aí botou, 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 botou quantas camadas? Botou um tubo? Não, nós pusemos então... Qual é a receita? Um tubo? Nenhuma receita. Eu sei. Pelo amor de Deus. Estou brinco. Porque eu só fiz isso, João, num ato de desespero. Um desespero de paz. O meu aval é que ela estava morta, do ponto de vista que eu já ia assinar o testar de óbvio, ia desligar tudo. Então, entre desligar tudo e fazer... E tentar. E tentar fazer isso, até alguém me perguntou, como é que você teve coragem de fazer isso? Não é coragem, é que depois que você tem a ideia, você fica sem coragem de deixar de fazer. Esse que é o negócio. Bom, e o seguinte, está o furo no coração. Aquele furo não está saindo sangue desse coração? Porque ele é apertado manualmente, como um lábio assim. Você aperta manualmente e depois a pondo camada. E fui esperando, vazia o coração, porque estava no coração artificial. Estava no artificial. Mesmo assim, tem algum sanguezinho que sai. Tem algum sangue, mas aquilo grudou. A verdade é que... Aquilo gruda até sangue? Gruda até sangue. Quando grudou aquilo, João, e a paciente estava no sangue difícil, e começou a bater o coração, e o desligue o artificial, e parou de sangrar. Eu até comentei com a equipe, jocosamente, no bom sentido. Porque agora quem está em situação difícil somos nós. Porque se der um problema no pós-operatório, vão cair de pau em cima, não vão? Porque se ela não acorda, como o senhor usa um produto que é tóxico? E depois, a infecção. Se ela tem infecção, não era estéreo o produto. Mas aí eu pensei, qualquer desses problemas, eu seria um pós-operatório. Portanto, eu teria um pós-operatório. Eu ia assinar o testado, desligar tudo, não ia? Ia. Então eu acho que eu... Agora, explica pra gente. Você pegou dois pedacinhos assim no coração, aqui, segurou, assim, né? E foi botando a cola. Posso te mostrar uma coisinha aqui, tá aqui? Pode. Aqui, não sei se dá pra ver. Dá. Se não der, tá vindo aqui o nosso Ed Murphy. Ed Murphy, por favor, show it. Então, esse aqui é o orifício. Tá certo? Essa é isso. Deixa eu ver aqui. Orifício. Aqui é o coração e aqui é a rotura. Certo. Esses pedacinhos de placa são de surdo de céu. Feitas à base de celulose. Pequenas gases absorvíveis. O organismo vai absorver isso. Vai, vai. Com o tempo. Já absorveu ou não? Já. Isso é uma semana. Ok. Então você vai fazendo esses tampõezinhos e tapando o buraco. Me embebido isso aqui em meio ml de cianoacrilato, que é o super bom. E foi pondo camada e semicamada. Esperava três, quatro minutos pra colocar mais uma. Quantas camadas foram? Coloquei, acho que umas quatro. A última foi até com uma placa de tefano. Junto pra poder grudar bem e ficar bem. Agora, todos os problemas também só poderiam acontecer na primeira semana. Acordar. Se ela acordasse em vinte e quatro horas, tava perfeito. Minha pergunta. Já que é no coração, quer dizer, que comanda toda a correntinha, de sanguínea, como é que isso não entrou no sangue circulante e não causou uma morte cerebral, como você disse? Eu não sei se não entrou. Eu acho que ela não foi suficientemente quantidade grande pra atingir o cérebro e causar uma lesão. Algo deve ter passado pra dentro. Será? De modo que isso precisa ficar claro. Se bem que a grossura, a espessura do coração é bastante grande, né? É grande e você apertando manualmente, você forma aquele lábio e colocando em cima, grudando, como aquilo gruda rápido, que era uma cola instantânea chamada. Ali talvez tenha passado muito pouco. Mas isso, o que eu queria deixar claro é o seguinte, que isso faz um ano. Então eu não fiz isso agora, por exemplo, não foi a boa notícia, faz um ano. Então agora tá na hora da boa notícia. Não, isso eu não tô recomendando pra ninguém. Espero que ninguém possa passar essa situação. Se bem que isso ocorre. Esse problema, a gente sabe, o filme, nós conhecemos o filme, o fim desse filme sempre. Porque rasga, rasga, não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é que essa situação só é recomendável se for em extremes. Porque você tem uma situação que não tem. Porque senão o cirurgião, João, ele, amanhã pode ter uma dificuldade, ele começa a querer já usar isso aí. Não é isso, não. Isso eu acho, primeiro, que eu acho que também não fui nem eu o primeiro a fazer. Vou deixar bem claro isso. Todo cirurgião, ali quando fecha a porta, vejam, do centro cirúrgico. O cirurgião tenta de tudo pra resolver as coisas. Você acha que já tem cirurgião que já colocou o supermundo? Eu tenho conhecimento. O próprio presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca já usou numa situação semelhante, na horta, alguma coisa assim. O outro usou numa neurisma. Quer dizer, tem um monte de gente colada aí, senhor. Como é o nome daquela outra cola que tem que... Como é que chama, meu Deus? Ah, Durepox. Não é bom pra fratura, por exemplo? Infratura não se pode usar? Se usa vários tipos de cola. Agora parece que tem... Mas aí tem cola. Tem dentista dizendo... Tem aquela cola de dentista, só que é muito mais forte, né? E se eu disser pra você que tem dentista usando essa cola supermundo pra fixar prótese também? Eu já não sabia disso. Eu não sabia de nada disso aí. Porque quando não tá escrito na literatura, senhor, é sempre assim. Uma ocasião, por exemplo, rompeu uma horta de um paciente meu, foi com trauma fechado do tóris. Bateu e rompeu lá. E choque. Rompeu a horta inteira, aquele cano. E eu operei rapidamente, ficou bom doente. Fui revisar a literatura brasileira, não tinha nenhum caso descrito. Então eu descrevi. Então eu fui o primeiro. Não fui o primeiro. Vários cirurgiões já fizeram isso. Só que não escreveram. Então o que precisa ficar claro é que, quando eu disse pra você, que quando se fecha a porta do centro cirúrgico, da sala, ali se faz coisas que é sempre em função, não de um experimento, de uma sensação de humanidade, de um cirurgião, que é ganhar a batalha. É um jogo de vida, né? E não podemos perder. Agora, a dona Aparecida, quando você contou pra ela que ela estava com... Não é Aparecida? Dona Joana. Joana. A dona Joana, quando você contou pra ela que ela tinha... Que o coração dela estava colado com um super bonde. Ela não teve um outro enfarte? Não. Ela teve uma dor no peito aqui. Eu falei, não é aqui, é à esquerda aqui. A cola tá aqui. Ela foi lá movendo, é pra esquerda. E... Você disse que isso também aconteceu em função daquele terceiro, daquela terceira ponte que não pôde ser feita. Isso. E aí, nessa cirurgia, foi feita mais uma ponte? Não, não. Ali, ali, me cruzou. Ali já teve um enfarte e rompeu. Ela não precisava da... Não, ali, em zona infartada, morta, desse jeito, já tá resolvido o problema. É, sim. Quer dizer, infelizmente, né? Felizmente, desse jeito, né? É, desse jeito, felizmente. É, mas eu acho que, veja, que de repente, João, o cirurgião fica sempre numa seguinte situação, se você me permite um rápido exemplo. Você nunca pode tirar uma perna sã de um paciente. Pode arrancar uma perna boa? Não. Então. Mas e se ele estiver preso, por exemplo, num trilho de trem, e o trem vem, só que tem um desvio. E você não sabe se o trem vai pro desvio ou vem pra cima. Qual é a instituição mais comum do cirurgião? Deixa eu pegar. Eu vou tirar a perna, depois o trem vai pro desvio, o que acontece comigo? Você é o vilão. Você tira a perna e salva a vida dele. Você é com o seu perna, mas salva. E o trem veio em cima, você virou o herói. Então fica o cirurgião. E não sou eu, não. Eu tô falando em nome dos cirurgiões. Eles ficam, às vezes, em situação que nós chamamos desesperador. É evidente. Agora, eu queria que você dissesse pra nós, porque eu falei que você é autor de várias, criador de várias técnicas de cirurgia. O que é exatamente o anel de Gregory? Aliás, é Gregory ou Gregory? Gregory. Gregory. O que é o anel de Gregory? Família de Bocaina, lá no interior de São Paulo. Estão tudo grudados aqui. Maravilha. É. Nós, por sempre, pro Brasil, várias técnicas, em 1970, por aí, 70 e pouco, da França pra reconstrução da válvula mitral. Sim. Válvula do coração. Reconstrução. Em vez de trocar. Se eu ficar válvula de porco, de boi, nós recondicionamos a válvula. Fomos pioneiros nisso. E sempre tivemos nesse campo bastante técnicas francesas. Depois começamos a criar técnicas nossas. Nós temos seis técnicas pra isso aí. E uma delas é uma prótese que é fabricada pela Braille Biomédica em São José do Rio Preto, que é usada por vários centros no Brasil e em alguns países fora agora, que chama anel de Gregory porque remodela a válvula do coração. Sabe aquela porta de salún, né? Por exemplo? É. Então, a válvula. É. Quando ela se afasta uma da outra, tem um vazamento no meio. Então, o anel faz que aproximarem as duas folhas. E aí, a válvula, às vezes, ela é perfeita. Ela só tem esse defeito. E você colocando anel, fica com a própria válvula. Você usa a própria válvula em vez de usar uma válvula. Então, isso é usado bastante. Inclusive, a segunda tese minha, que é de doutorado na Escola Paulista, é disso. A tese do Dr. Roberto Carvalho em Curitiba também é sobre isso. Agora, ele fez um trabalho inédito aqui também sobre isso. Então, com tudo isso, eu acabei sendo conhecido por uma coisa que não é... Apesar do Anel de Gregório, foi conhecido pelo Superbonder de Gregório. Exato. Hein? Eu quero agradecer a presença. Conversei com Francisco Gregório Júnior. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta.